Pois é galera, o criador do Sonic foi preso, notícia aí quentinha que está saindo justamente nas redes para vocês poderem acompanhar Nas redes não, na verdade numa publicação japonesa já está circulando essa notícia que é bastante importante para vocês ficarem já muito bem informados Então a gente vai dar essa notícia para vocês, vai explicar todos os detalhes, mas não esquece, afunda o dedo no like aqui, se inscreve no canal para todo mundo ficar muito bem informado a respeito de tudo que está acontecendo Rolou agora pouca notícia e a gente vai explicar todos os detalhes, por que aconteceu isso com o Yuji Naka, por que justamente ele está passando por essa situação agora É algo que envolve justamente os magnatas da grande indústria de jogos e ele não poderia deixar de ser uma dessas pessoas que é importante dentro do mercado Para vocês entenderem um pouco de como funciona a lógica de quem trabalha com isso Vão curtindo, vão compartilhando, vão compartilhando, se inscreve no canal agora para ativar as notificações e entender todas as principais notícias aqui de tudo que está rolando E para você não perder absolutamente nada aqui no Drops News, seu programa de notícias do Drops de Jogos Yuji Naka, criador do Sonic, é preso O criador de Sonic foi preso no Japão, segundo o site japonês FNN Essa daqui é a fonte da notícia para quem não sabe E rolou essa prisão aqui que está justamente circulando já em todos os sites de notícias Segundo a FNN, Yuji Naka cometeu crime financeiro envolvendo informações privilegiadas Que é o que a gente chama no mercado financeiro de Cider Trading Relacionadas à empresa Aiming e à franquia Dragon Quest Além do criador de Sonic, outras duas pessoas foram presas Elas teriam comprado ações da Aiming com informações privilegiadas Acredita-se que todos os três tenham comprado ações Porque acreditaram que, com as informações que tinham sobre Dragon Quest Tact Sendo divulgadas, o preço da Aiming aumentaria O site relata ainda que o Ministério Público do Distrito de Tóquio Não divulgou se os três homens venderam as suas ações Mas eles foram presos Muito provavelmente o Yuji Naka, que é um grande nome da indústria Deve ser solto em breve Ele deve, inclusive, pagar fiança Para estar em liberdade Depois de ter cometido esse delito Cider Trading é sim um crime Dentro do mercado financeiro, gente Mas para a gente curtir aqui um pouquinho do Sonic Vamos ver também o trailer do Sonic Frontiers Que é o jogo que saiu neste mês Para a gente curtir juntos um pouco do que significa Sonic o Ouriço Azul Vamos ver juntos aqui esse trailer bacana Infelizmente eu não vou poder mostrar esse trailer, gente Por conta da música Mas a gente vai ver aqui o trailer de história Vamos lá Submit Your reckless actions endanger the world Mimi, é que você? You cannot run forever Leave, immediately Muito legal, gente Jogo que chegou agora em novembro Infelizmente o criador do Sonic foi preso Nessa toada Vamos ver outro trailer aqui Que é o Showdown Trailer de Showdown Que é bacana também Find the Chaos Animais Find the Chaos Animais Tear o Showdown Devejean Tear Despertar Jogo da Destroy the cosmos You are the key I'm here Reaching for Across these new places Tchau, tchau. Esse é o Sonic Frontier, gente. Infelizmente o Yuji Naka, que é o criador do Sonic, foi preso hoje justamente por crime de insider trading, que é muito importante para vocês entenderem como é que funciona também o mercado financeiro. Gente, nós também temos aqui a nossa campanha de crowdfunding no padrim.com.br barra drops de jogos. Você pode fazer uma doação para a gente se manter a partir de R$3,00. É muito importante aqui para a sustentabilidade do site. Você paga, tem muitas empresas e desenvolvedores que nos ajudam financeiramente e aí a gente às vezes divulga os jogos com antecedência. A gente tem os desenvolvedores justamente ajudando um pouquinho para a gente manter a manutenção do site. Descobrimos o lançamento do pessoal do documentário Loading. Os autores também ajudaram a sustentar o site. A gente vai sementando mês a mês. O Renato De Giovanni, que é um dos primeiros desenvolvedores de jogos, também está conosco nessa empreitada. E a gente vai seguindo por aqui, fazendo sempre esse trabalho, gente. Vida longa e próspera, galera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.